e nesse vídeo vou te mostrar como fazer um item muito bacana utilizando esse tipo de madeira que é muito fácil de encontrar olá eu sou alisson seja muito bem vindo ao canal aqui são postados vídeos novos semanalmente com conteúdo sobre marcenaria criativa se você gosta desse tipo de conteúdo te convidar deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você for novo por aqui e se você quiser me ajudar compartilhe esse vídeo com amigos que gostam desse tipo de conteúdo a madeira que utilizarei nesse projeto é toda pinos aqui nós temos três pedaços que foram removidos de um pallet eles medem 1,20m de comprimento por 7 de largura também vou utilizar essa tábua de forro ela mede 2,70m de comprimento por 10 de largura na serra de esquadria dessa tábua farei seis pedaços três pedaços com 33 centímetros cada das madeiras que tem sete centímetros de largura farei peças pequenas também serão quatro partes com 36 centímetros e quatro partes com 21 centímetros no próximo passo deixarei as espessuras uniformes passando tudo no desengrosso Música Música Nessas quatro partes aqui na serra de bancada farei o corte dos dois lados retirando apenas alguns milímetros para limpar as laterais e padronizar a largura no final elas ficarão com 68 milímetros agora em todas elas farei duas ranhuras uma aqui e outra aqui a 5 milímetros da borda a profundidade da ranhura será de 5 milímetros e a largura de 7 milímetros aqui estão as canaletas prontas agora farei o corte em 45 graus dos dois lados em todas as peças com essa parte sempre para baixo Música Música Essas partes que foram feitas com a tábua de forro cortarei dos dois lados para remover os encaixes e no final elas ficarão com 63 milímetros de largura Música Desses quatro pedaços que sobraram vou utilizar apenas dois pois serão o suficiente esses outros dois vou guardar para utilizar em projetos futuros de cada um deles farei duas peças com 3 centímetros de largura cada Música Música No comprimento deixarei esses dois com 18 centímetros e esses com 32,5 Música Agora farei algumas marcações vou dividir todas as peças em três partes iguais Já deixei ajustado no esquadro combinado 5 centímetros e farei uma marcação assim Nas duas pontas utilizarei o esquadro para traçar uma linha Agora vou utilizar uma peça dessas e vou colocá-la assim alinhando bem no risco que foi feito e vou traçar uma linha do outro lado Farei o mesmo nessa linha também Esse mesmo processo farei nessa outra peça também Ajustei o esquadro combinado para 9,8 centímetros e farei a marcação desse lado e desse lado também Utilizarei essa peça para fazer a marcação do mesmo modo que foi feito antes As marcações ficaram assim Para se chegar nessas medidas é preciso pegar o comprimento da peça menos duas vezes a espessura dividido por três Teremos o resultado do intervalo necessário Agora alterei o esquadro combinado para 15 milímetros e farei a marcação assim Essa será a parte que iremos remover na serra de bancada Em todas as peças Aqui estão todas as partes As partes cortadas agora vou recapitular todas as medidas Aqui temos seis peças medindo 33,3 centímetros por 62 milímetros de largura Elas têm 7 milímetros de espessura Essas duas peças medem 21 de comprimento pela parte de fora Elas têm 15 milímetros de espessura e 68 milímetros de largura Essas duas também têm 68 milímetros de largura Porém o comprimento é de 35,5 centímetros pela parte de fora também Essas duas peças medem 3 centímetros de largura por 32,5 de comprimento E essas medem 18 por 3 centímetros Ambas têm 15 milímetros de espessura Antes de começar a fazer a montagem farei o lixamento de tudo Utilizando a lixadeira roto orbital com a lixa 180 Agora farei a montagem Vou pegar uma peça dessas Aplicarei um pouco da cola nas ranhuras que foram feitas Vou espalhar com esse pincel Já vou fazendo a limpeza do excesso da cola Agora vou pegar uma peça dessas E vou colocá-la assim Utilizarei outra peça dessas e vou colocá-la assim Sempre fazendo a limpeza do excesso de cola Agora vou pegar uma peça dessas que mede 21 centímetros Aplicarei a cola na ranhura também Também vou aplicar um pouco da cola no canto da peça E dessa outra também Agora vou encaixá-la assim Cuidando para que o alinhamento fique perfeito E para que essas peças do meio fiquem bem encaixadas Vou utilizar essa outra peça também E agora vou encaixá-la da mesma forma como foi feita antes Agora vou utilizando essas outras peças E vou colocando elas assim Aplicarei um pouco de cola nessa parte Removendo sempre o excesso de cola Principalmente pela parte de dentro E agora farei a colocação dessa outra peça E assim farei novamente E agora farei a colocação da última parte A última parte será encaixada assim Depois de fazer a colagem do item Conferi o esquadro Está ok Então fiz a fixação desses grampos Para deixar a peça bem prensada E a colagem ficar perfeita Deixarei dessa forma até que ela faça a secagem Depois voltarei para o próximo passo Já se passaram várias horas A cola já secou Agora farei um novo lixamento Utilizando a lixadeira rotorbital Com a lixa 180 Nesses frisos farei o lixamento manual Com a lixa 180 também No próximo passo Partirei o item em dois Fazendo o corte nos quatro lados Essa parte ficará com 20 milímetros Fiz o corte dos dois lados De modo que atravessasse a madeira Agora ajustei a altura da serra Para 14 milímetros Sendo que a peça tem 15 milímetros Dessa forma ela ficará presa E vou finalizar o corte Depois com o serrote japonês A limpeza dessas partes Farei utilizando o formão Com o lixamento ok Agora vou finalizar a montagem Vou utilizar a cola para madeira E começarei por esse pedaço E vou colocá-la assim Farei o mesmo com essa parte Agora vou pegar essas pecinhas pequenas Colocarei a cola assim E nas cavidades também Colocarei ela aqui Vou fazer o mesmo com essa também Nessa parte que servirá de tampa Para o item Vou colar esses dois filetes Eles tem 18 centímetros de comprimento Por 11 milímetros de largura Por 7 milímetros de espessura Eles serão colados nas pontas A saliência do encaixe da tampa Ficou com 4 milímetros E aqui está a tampa do item pronta Para finalizar o acabamento Aplicarei esse óleo mineral natural Sobre o item Bom pessoal aqui está o projeto finalizado Trata-se de um porta acessórios E pequenos objetos Um item que foi feito 100% Com a reutilização de madeiras Para esse item gostaria da sua opinião Quanto ao valor para a venda Deixe-a nos comentários Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Me diga nos comentários O que você achou desse projeto Terei o maior prazer em responder Não se esqueça que o compartilhamento Dos vídeos é muito importante Para que eu possa seguir trazendo Mais conteúdos como esse aqui para você Obrigado por assistir E até mais Tchau 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 Tchau